Você decide, não, se você tiver com uma vida de derrota, não põe a culpa no diabo, porque o maior inimigo seu é você mesmo, é você que procrastina, é você que deixa para tomar decisões retardas, é você, ah pastora, eu queria tanto dar aula, ser pedagoga, mas eu já tenho 50 anos, começa hoje, você está viva, sabe quando é tarde? Sabe qual dia que é tarde? Quando você morre, depois de morto não dá para fazer mais nada, mas enquanto está vivo dá para fazer tanta coisa, enquanto está vivo dá tempo de reconquistar e recomeçar, quantas vezes necessário for, ai olha, mas eu sou tão inteligente, e quando eu era menina, quando eu era adolescente, eu precisei cuidar do meu irmão mais velho, e eu não tive tempo de estudar, vai estudar agora, mas agora seu irmão mais velho, mais novo, já está grande também, aí você está até chorando, aquele ingrato, perdi minha adolescência para cuidar dele, ah, para, 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 quer que ele fique bajulando você até quando? Ai você cuidou de mim, né mana? Nossa mana, você perdeu sua infância cuidando de mim, né mana? Até quando esse lambe lambe? Não, já cresceu, segue o jogo, eu vou conquistar, eu vou correr, eu estou viva, eu vou para cima, Deus é comigo, Ele tem um pensamento de paz, Ele tem um pensamento de recomeço, Ele já me fez para vencer. Amém! Amém! Amém!